O primeiro gol saiu logo aos dois minutos de jogo. Em uma roubada de bola, Raul marcou 1 a 0 para os donos da casa. E faltando pouco menos de nove minutos para o final da primeira etapa, o camisa 9 e 10 ampliou para o Blumenau. 2 a 0 o primeiro tempo. Na segunda etapa, faltando 1 e 35 para terminar a partida, o Marreco conseguiu marcar com o goleiro linha Douglas Capa. Final, Blumenau 2, Marreco 1. No sábado, dia 31, o Marreco recebe o Erechim no Arrudão, na última partida da primeira fase pela Liga Nacional. Nos jogos a gente vem fazendo um bom primeiro tempo, mas chega no segundo tempo a gente acaba caindo de produção, desgaste, vem pesando bastante. Como você falou, complicou agora a nossa classificação, mas a gente sabe ainda que se a gente vencer o Erechim no sábado em casa, a gente tem chance ainda de brigar pela classificação.